salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z rapaziada famosa cidade zumbi do paulo aí estamos aqui hoje acabei de chegar na cidade aqui acabei de acordar na cidade estamos aqui rapaz porque você matou o bichinho cara bichinho tá gordo né bichinho tá gordo ele né ele vai dar uma carne boa tem preconceito preconceito contra bicho não é cara só não pode falar não não come né culpando ele tô batendo massagem no cangote tem até os 10 por aqui o que coro já deu os 10 já deu os 10 coro aí ele que tá aguardando os coro pra mim não é eu não é tá com o leu é o leu é o que tá guardando eu sei que tá com coro sete coro é que eu tô sem espaço sabe que é que eu já passo as minhas coisas para você lá sei que vai fazer né soltar no chão você pega tá mochila mochila aquela não é a bolsa é a bolsa que nem você está usando aí essa bolsa é boa mano você é louco que mas quando eu falei mais de uma tabela de mais alguma coisa que eu vou atrás aí ó 10 linha uma agulha é isso né e roubar teu carro não é meu não aquele cara dele não é aquele carro ali tá tomado em cara foi tudo e tudo na vez ontem toda hora em pô guardando os coro para mim não né eu não é tá com o leu é o leu é o leu que tá guardando eu sei que tá com coro sete coro é que eu tô sem espaço sabe que eu quero que eu já passo minhas coisas para você lá sei que vai fazer né soltar no chão você pega tá mochila mochila aquela mochila bolsa é a bolsa que nem você está usando aí essa bolsa é boa mano você é louco que mais coisa eu falei mais de uma tá precisando de mais alguma coisa que eu vou atrás aí ó 10 linha uma agulha é isso né e roubar teu carro não é meu não aquele cara dele não é aquele carro ali tá tomado e aí os cara foi tudo na vez ontem foi da hora em pô baseada só vocês não acredita que eu não estava gravando parou de gravar sozinho aqui eu consegui fazer a bolsa rapaziada passou muita coisa não só fui lá fiz a bolsa e tô indo para o observatório guardar meus trem vacilo né velho para onde gravar do nada esse trem que mancada mas não perderam nada não só peguei os itens que precisava e já tô eu fiz a bolsa agora cabe mais coisa que na nossa bolsa né já tô indo observatório aqui para poder guardar os itens filhos é verdade eu não sei se a mulher ainda é ver se a mulher ainda tá aí ela tá aqui ó oi você consegue fabricar as coisas acho que não onde é como é que vem mesmo eu não lembro por isso que eu tô perguntando eu acho que é não eu precisava fabricar como é que fala um juntar o rádio e a bateria no j foi verdade mas antes de apertar no j tem que fazer alguma coisa não tem se tem que usar rádio eu já tenho rádio já tem que fabricando tem que procurar pega um rádio descarregado e pega um oi 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 tá me escutando tô eu tava mexendo na roupa é que tem muita gente que na minha mente espere também eu tenho quase hein quase gravei cara muito obrigado agora as coisas é essa aí nessa aí guardei que você queria que eu quero agora vai começar a jornada novamente fazer o que passei seca e tá já foi maluco passei se dá momento rápido em que aprender ele é que ele só molha o tanque só que esse cara é expostante é de mata bicho a gente eu tô querendo aventurar que hora que vocês vão se aventurar vocês vão ver já falando sozinho mesmo o favor tem uma cara o cara bom do drift rapaz aí é o leo né pô serviu antes do apocalipse zumbi aí ele era piloto de drift aí bateu fosse com o lado da cabeça acabou ficando doido assim desse jeito que isso cara que ele era piloto de drift antigamente quando tudo acontecer tá ligado aí você bateu a cabeça aí você ficou meio louco assim tá ligado você roubou o carro do teu pai que era policial tá ligado teu pai acabou falecendo aí em bagulho de zumbi aí foi mordido né teve que arrancar a mão dele né aí não conseguiu salvar o coitado aí acontece né gente acontece deixar que aqui tá tudo pelo controle mas eu vou aqui também tava sem cinta aqui então esse carro seu tá correndo mais do que o do outro tá tonado aí o que que tá acontecendo é o piloto né nem meio de pisar entendeu rapaz não pegar o mecânico logo é o quê perdão é que pegar o mecânico logo teu carro empina é mano carro do caralho tá finando essa porra que é muito usando de profissão posso pegar tudo que não precisar pode deixar lá no baú do do crã não cala só guarda que preta tipo pneu essas paradas assim agora não tá rapaziada nem pega pneu porque pneu não estoura difícil parar só que te repara esses bagulho de ficar a ferramenta pode estar guardando no baú mesmo parece é é só gato mas a direita se tiver um bom fim do jornal já tá gente de ótima seringa bom vamos lá no que a gente tem outras pessoas só para a gente conversar amiga você tá querendo quem vai tomar o gato cara conversar mano o cara que tu erra ali vai dar um estudo de base cara esqueceu que eu esqueci que seu livro de mecânica e aí um monte de caixa aqui gente tem muita caixa que dá de usar o tira no outro galpão lá pô eu sou Tima Neo Tima Neo eu sou Tima Neo tá bem cara eu Léo ou nunca dormir pega aí para ela aí não sei o que não nunca mais embora embora rapaz para hoje é esse é dela né Eita tiraram nós aí alguém tá com muita munição aí hein tiraram em nós aí foi o Zé foi o Zé que atirou não eu não tenho arma não foi você cinza o seu enrolado foi o Zé tudo eu na sua casa né foi o meu querido foi eu não que foi o Zé não o seu grito quebrado fanguão Fih quer bater uma aposta eu tava com 28 munição eu tô com 28 ainda foi o Zé caralho você jura por Deus é que não foi você eu tava com 28 munição eu tô com 28 ainda não pode jurar por Deus não mano coisa feia então você já tá mentindo quando a pessoa fala aí você tá vendo a pessoa não tá mentindo ela jura por Deus rapidinho nunca mais eu vou de uma maneira até eu tenho três agora eu achei muito mão linete você tá precisando vagabundo eu tô precisando não a meta tá lá mas os caras ignorando eu tô aqui no trégua Ixi tá louco também calma aí entrei usando o coitado se lascou eu quero fazer um voz eu quero eu quero eu quero eu quero ver como que funciona essa situação aí do boy um boy tá falando bora 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 tô aqui no boy já no cordão tava aqui no cordão boy gente para quem não sabe eles vão ter muito louco até lá que mentira aí vai tocar um fã de moto ó eu voto para nós tudo e atrás de um carro para mim eu acho que seria interessante né não tem cara mas desde quando eu acordei e eu tô vivo eu tô procurando você acredita eu vou achar que a gente também é muito difícil no cordão mecânica da mecânica e como que nós acham lá tem que ter pede com ele tem que eu pede com ele eu acho não pode ter mais sorte mas depois que achar o kit aí tudo aí eu venho carro aleatório vem aleatório eu ganhei um kit ontem acreditar me deu eu fiz uma boa você é louco oi te agradeceu tá aí eu e dois e logo saiu mano aqui é os dois recruta mais foda só apareceu aí meu peixe em preciso usar bala nesse nesse nome que mais olha que vai matar só para ele ganhar o bagulho para começar a fazer as máscaras ligar não entendi desculpa eu vim aqui só pela experiência né só olhar o que vai matar por causa que ele vai tá tentando level para fazer as máscaras tá ligado para nós porque só ele vai matar porque ele tá com o level maior entendeu quando ele fazer a máscara vai salvar todo mundo eu não tô entendendo não cara só ficar olhando Ah tá então é para mim só ficar olhando aí vocês vão matar e nós não ele mata só olhar vai matar só ele consegue é não ele que todo mundo consegue tá ligado mas é que ele tá no level alto ele precisa de mais level para fazer as máscaras entendeu mas não compensa nós não compensa nós matar tá ligado é o mesmo rapaz e olha lá e tá aqui é aqui é aqui é aqui meu Deus meu Deus do céu agora vai começar tudo além de novo e é os loucos mas ele tá aqui na porta ai meu Deus do céu o tamanho desse gordo rapaz que que é isso eu caguei tô tudo cagado já fala baixo fala baixo a gente tem gás aqui bota lá para o ponto de cima tem gás tem gás tem gás tem gás como que você sabe que tem gás oi cara eu me caguei ali na hora que eu vi ele só um pouquinho ele é gordão mano é eu deu uma colada ele veio nesse cara tá colado não precisa subir não se subir não ele volta agora subir aqui ver que esses cara tá esse cara mais periente né gente então ele sabe mais que eu não sei a nada não mas melhor nem vai que hoje ele tá bravo hoje tá no carro quando chegou o carro é mais um outro nome de bicho aqui é e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma